Goal! A goleada só aumenta! Que fase! Opa! Que beleza! O gol até o gol! Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. O primeiro agora é o todos passaram a atacar e fizeram um contra-vote perfeito. Agora no atacar, creia que faz era. Milton está numa fase, diria um grande amigo do meu este time. Góia! Ainda cabe mais gols, tem mais gols! E por aqui o juiz que tem o fio da marca do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim.